Açaí, açaí, farei o dia, festa e a gloria na luz do sol E tudo brilha, mas vem de mim, te perco, vem de mim É isso que eu quero, sim, faz a cantilha pra mim Açaí, açaí O seu pulo, o meu pai, o seu camisa, vem de jovem O seu amigo, o seu amigo, o seu amigo, é papo de passarinho É papo de passarinho Assim de pé, de pé, de pé, de pé Assim de pé, de pé, de pé É glória e o mato, o mato é com passarinho Mata não, passarinho Passarinho Parilha de rir, festa e a gloria na luz do sol E tudo brilha, mas vem de mim, te perco, vem de mim É isso que eu quero, sim, faz a cantilha pra mim Passarinho Passarinho Parilha de rir, festa e a gloria na luz do sol E tudo brilha, mas vem de mim, te perco, vem de mim É isso que eu quero, sim, faz a cantilha pra mim Passarinho 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 Curio de dar, curio de dar, curio de dar. Curio de dar, curio de dar, curio de dar. Curio de dar, curio de dar, curio de dar. Curio de dar, curio de dar, curio de dar. Curio de dar, curio de dar, curio de dar. Curio de dar, curio de dar, curio de dar. Curio de dar, curio de dar, curio de dar. Curio de dar, curio de dar, curio de dar. Curio de dar, curio de dar, curio de dar. Curio de dar, curio de dar, curio de dar, curio de dar. Curio de dar, curio de dar, curio de dar. Curio de dar, curio de dar, curio de dar, curio de dar. Curio de dar, curio de dar, curio de dar, curio de dar. Curio de dar, curio de dar, curio de dar, curio de dar. Curio de dar, curio de dar, curio de dar, curio de dar. Curio de dar, curio de dar, curio de dar. Curio de dar, curio de dar, curio de dar. Curio de dar, curio de dar, curio de dar. Curio de dar, curio de dar, curio de dar. Curio de dar, curio de dar, curio de dar. Curio de dar, curio de dar, curio de dar. maravilhosa esse trabalho começou lá no conservatório de MPB eram alunos de lá a gente começou esse trabalho despretensiosamente como uma continuidade do curso de canto e de repente isso foi tomando fome e ficou essa gostosura de café e de canto hoje é um café independente eu queria chamar um convidado super especial aqui para fazer parte dessa nossa festa Vicente Ribeiro a gente começou a fazer parte dessa festa E é ainda lá que eu hei te ouvir cantar uma sádia Cantar o meu sádia Cantar o meu sádia Cantar o meu sádia E a mata esvaziou, a mata de cor é sinistra O bem que o papai alocou, a mata da terra deixou de ver o chão A mata se mandou, foi a mata de mar Agora só tem a mata, a mata de um pé que está no tempo de soltar A mata de casa, a mata de espalho, a mata de espalho E a mata de espalho, a mata de espalho Vai estar vestido, a mata de espalho E a mata de espalho, a mata de espalho E a mata de espalho, a mata de espalho E a mata de espalho, a mata de espalho E a mata de espalho, a mata de espalho E a mata de espalho, a mata de espalho E a mata de espalho, a mata de espalho E 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 caminando no ar do caminhão, a luz foi sinistra E cantando a luz da nação, e a luz camisa Só levantando a luz vazio, silenciosamente 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 Amém. 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 agradecimentos. Queria apresentar esse tipo de músicos maravilhosos aqui. Meninos, sempre. Quase. Na percussão, Priscila Graciano. Criar uma fórmula zane. Uma participação super especial ao cavaco Vicente Limeira. Aqui é o seu companheiro de trabalho aqui mergulhado nesse trabalho do café, que leva isso junto comigo, um super violonista e maravilhoso cantor Marcos Ivano. Eu vou combinar com vocês que eu vou apresentando um turno e daí vocês aplaudem no final. Pronto? Cláudia Veda. Não, eu não combi nada, hein? Cátia Nascimento. Cátia Nascimento. Tá bom, gente? Pronto, Cátia. Cláudia Veda. Cátia Nascimento. Cláudia Maia. Caíta Nascimento. Caíta Nascimento. Paola Branco. Branco Total. Conheçam-se? Minha dona Lanz. Paola Luz. Rosa. Michele Flores. Pereira Babock. Piara Mariano. Fê Franz. Carol Furtado. Eri dos Santos. Marcelo Matel. Mulgastra Kach. Rafael Kaya. E Guilherme Bresser. Um agradecimento super especial aos nossos apoiadores, a Bebic, a Pelaria e a Roda Design. Obrigada. A gente teve uns super pitacos na direção sênica da Cleide Piazek. Obrigada, Cleide. Iluminação. Essa luz super especial aqui da Marcela Mancino. Rogério, sempre maravilhosamente eficiente. Rogério, o sonho. Este cenário foi Concepção da Carol Furtado. E o deus e toda a parte de arte gráfica dos cartazes, dos programas que vocês têm. Vocês têm? Sim. 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 Alguns. Vários. É desse povo de design. Eu tenho três designers maravilhosos aqui dentro do grupo. Cláudia Veiga. do que essa parte tem? Pronto. Muito obrigada. Um agradecimento super especial também a Cláudia e o Marcelo Natal pelos espaços onde a gente ensaiou sempre regados a muito café. Muito obrigada. Aplausos. Obrigada. Aplausos. Obrigada.